É isso mesmo, Chicão. Na manhã de hoje, familiares desse rapaz que está desaparecido vieram até a delegacia de Polícia Civil em busca de mais informações e até mesmo fazer o registro da ocorrência desse desaparecimento. Vamos conversar aqui com o Josimar, que é amigo da família. Ele está por dentro da situação. O que se sabe até agora é que ele tinha divulgado nas redes sociais que estava vendendo uma motocicleta e uma pessoa pediu para ver essa motocicleta e ele foi levar o veículo para apresentar ao comprador e a partir de aí desapareceu. Como é que foi essa situação, Josimar? Então, bom dia. Monsidinei, a família da igreja, somos amigos da família e ele tinha colocado a moto à venda, uma Titã 160, ano de 2016, preço de R$ 8.800 e supostamente esse comprador apareceu, ele ontem de manhã, foi o último contato que ele fez com a esposa dele às quase 7 horas da manhã, foi levar essa moto para eles olharem e depois de lá não tiveram mais informações dele. Não chegou a entrar em contato depois disso ou algo do tipo? Você sabe se ele tinha algum problema fora dessa situação? Então, segundo a família, ele não tem nenhum problema associado que poderia levar a isso. Já mandou alguma mensagem para a esposa dele, mas se está a cargo da polícia civil, mas infelizmente está desaparecido, daí está todo mundo aqui preocupado, aqui desesperado com essa situação. É importante se alguém ver ele, entrar em contato com os familiares ou até mesmo com você, né? Positivo, é se alguém por acaso visualizou aí, né, o irmão Sidney aí pela foto qual está posto aí, fazer o contato via 190 ou aqui na polícia civil para prestar maiores informações para a gente ver se consegue localizar o mesmo. Obrigado. Obrigado.